é isso aí galera ó aqui em seu jardim olha só isso aqui essa pista aqui ó pura lama pneu já ficou pesado já tá difícil de passar a magra passou por aqui deixou todo no sambado todo acabado eu vou por aqui tá meio difícil mas tô indo show finalizando pneu já tá pesando 30 quilos e só na água não vai não é o pneuzão lá como é que tá o pneu 34 tá aparecendo a corrente saiu e a corrente saiu a corrente saiu aí viu é brabo fi só na água não vai não o pneu tá batendo aqui 2.5 12.4 mas deve estar aparecendo aqui aparecendo 3.5 só na água não vai não é o pneu tá muito grosso muito isso aqui é mtb né original lama pura lá se vem a trilha Olha o barro Bora, Vaguinha Agora Fazenda Fazenda trilha, trilha fazenda É agora Vamos ver como vai ser lá dentro Vamos ver Por enquanto está gostosinho Está bonzinho Rapaz Por enquanto está gostosinho Aqui é onde você vê Dentro do pedal Sem corte Bike É nóis Vamos dar um abraço aqui para o Roxinha Não pôde vir no pedal Mas O nome dele está lembrado aqui É isso aí Olha o que está atrapalhando Aí para a direita A pessoa está passada para a esquerda Para só que ele pareça E aí Não vai ficar Aqui está Aqui está Aqui está Aqui está Aqui está Vamos lá. 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 Bora cavoeiro. Bora cavoeiro. Vamos lá. 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 Só como um baiano que o baiano é lento. Entendeu? Baiano é lento. E o baiano já fala assim, você pode me comer. Vamos lá pelo rabo primeiro. É o baiano. Vamos lá. 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 Mata fechada, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegaram o atalho aí. Pegaram o atalho direto com você. Pegaram o atalho direto com você. Pegaram o atalho direto com você.